Bom dia, criança! Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Bom dia, Léo! A primeira atividade é no livro de Matemática, página 17. Circule os objetos parecidos com o cubo. O primeiro é o cubo mágico. Você pode circular. O segundo é um tambor com as baquetas. Não é em formato de cubo. Você pode circular este dado infantil que é em formato de cubo. E o último é o puf, que também é formato de cubo. Pode circular também. A atividade agora é no livro Linguagem Oral e Escrita, página 19. Sente as vogais com o dedo molhado em tinta vermelha. Veja, seria tinta guache. Tá bom, criança? É tinta guache que você deve utilizar. Você molha o dedinho e passa por cima das letras. Se você não tiver a tinta, você pode fazer com giz de cera ou com o lápis de cor mesmo. Com o seu lápis de cor, só que na cor vermelha. A professora vai utilizar aqui o pincel. Mas você pode estar fazendo com o seu próprio dedinho. Não precisa ser com o pincel. Tá bom? Vamos arrumar aqui. Bom, a primeira letra é a letrinha A. A de abelha. Tá vendo? A abelha começou com a letra A. Você então passará por cima. Sempre eu começo lá no pontinho azul, ó, desse lado. Veja. E vou subir. Depois descer. Depois fazer aqui o meio. Ok? Depois a letrinha E de elástico. Elástico começou com a letra E. Começo aqui no pontinho azul. Vou descer. Depois eu faço aqui em cima. Aqui e aqui. Vamos para a próxima? A próxima. A próxima é a letrinha I. I. A palavra idosos. Começou com a letrinha I. Começo no pontinho azul. E desço. Formou a letrinha I. Agora, óculos. Começou com a letra O. Começo no pontinho azul. Vou contornando. Até chegar aqui. Óculos. Agora, a última letrinha é a letrinha U. O de urso. Começo aqui. Faço a voltinha. Você apenas assistirá o vídeo e depois tentará fazer um cubo no caderno de desenho. Ah, não esqueça de colocar o seu nome. O cubo é uma figura geométrica espacial que possui seis lados iguais, seis faces. O que se parece com o cubo? Nove, o cubo. O puf, o dado e o cubo mágico. Todos lembram um cubo. Até a próxima. Tchau.